O Supremo Tribunal Federal determinou e o governo vai ter que informar até a próxima quarta-feira em que data começará a campanha de vacinação contra a Covid no Brasil. Tanto o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, como o advogado-geral da União, José Levi Melo, foram notificados hoje pela manhã. Eles têm 48 horas para esclarecer qual a previsão de início e de término do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, quer as datas. A previsão do Ministério da Saúde é adquirir mais de 300 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Hoje, a Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao STF que determine que o governo brasileiro compre vacinas internacionais que já foram aprovadas por entidades sanitárias estrangeiras de renome, mesmo que ainda não estejam registradas pela Anvisa. A OAB argumenta que essa demora agrava a situação do Brasil. Cada dia importa. Cada dia em que a nossa campanha de vacinação e imunização não está na rua significa centenas, se não milhares de vidas brasileiras perdidas. Também hoje, a Anvisa informou que o prazo para avaliar o uso emergencial de qualquer vacina contra a Covid será de 10 dias. Para isso, a agência deve trabalhar em tempo integral, nas semanas de Natal e Ano Novo, se for preciso. Até agora, nenhum pedido foi solicitado à agência.